Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Rapaziada, agradecer a vocês aí que tem acompanhado a gente nessa jornada, acompanhado a gente aí fazendo os vídeos aí. Muito obrigado. Galera, e hoje nós vamos estar trocando uma ideia sobre trinca-ferro, mas antes disso pedi a você aí que não é inscrito no canal ainda, botãozão vermelho lá embaixo, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para o YouTube mostrar a vocês toda vez que nós fizermos um vídeo. Rapaziada, vamos lá, hein? Rapaziadinha, hoje nós vamos estar conversando aí sobre um dos erros mais comuns que o camarada que cria trinca-ferro comete e também falar aí, rapaziada, a respeito de uma alimentação saudável para o seu trinca-ferro, para o seu trinca-ferro ter mais fôlego, para o seu trinca-ferro cantar mais, para o seu trinca-ferro aprontar mais fácil. Como vocês podem ver, o trinca-ferro hoje está aí, galera, no voador, um voador de 93 centímetros, estava numa gaiola, o passarinho, rapaziada, o erro mais cometido por criador, por aquele que cria trinca-ferro, é permitir que o seu trinca-ferro fique em gaiola. É um erro muito comum, a maioria dos criadores tem, os trinca-ferros na gaiola, rapaziada, mas trinca-ferro tem que morar em voador, trinca-ferro precisa morar em voador, vou explicar a vocês porquê. O trinca-ferro, quando ele está numa gaiola que é pequena, geralmente é uma galinha de três poleiros, cinco poleiros, então isso encurta o espaço do passarinho voar, isso diminui o espaço do passarinho, vai fazer com que o passarinho engorde, que o passarinho fique fora de forma. O passarinho morar dentro de uma gaiola vai fazer com que ele fique mais gordinho, e isso vai tirar o fôlego do seu passarinho, rapaziada. É por isso que muitos criadores vão, levam seus passarinhos em algum lugar, e o passarinho canta uma hora, uma hora e meia, duas horas, e depois cansa e diminui o ritmo. Por quê? Porque o passarinho está sem espaço para voar. Aqui nessa gaiola, como vocês podem ver, ele tem um espaçozinho maneiro, ó. Volta, volta, Chico. Volta, Chico. Ele tem um espaço bom para voar. Então ele pode subir de um poleiro para o outro, vocês podem ver aqui, ó. Ele está no chão agora, porque eu acabei de dar um banho nele de borrifador. Está vendo aqui, galera? Ele não toma banho na banheira. Então eu dou um banho, boto a banheira cá embaixo, dou banho de borrifador nele. Mas como vocês podem ver, eu tenho um poleiro aqui embaixo, e tenho um poleiro lá em cima. Então isso dá aí uns 80 centímetros, mais ou menos, para o passarinho voar. Então essa parte aí do passarinho voar, galera, isso aí é o que vai dar um pouco mais de fôlego para o passarinho. Por quê? Porque o passarinho vai estar voando de um lado para o outro e ele vai estar treinando. Ele tem um espaço maior para voar. É como um camarada que está numa academia, vamos supor, vamos botar assim. Tem um espaço maior para poder treinar. Então ele aqui tem um espaço maior para poder voar. E isso vai fazer com que o passarinho, ele crie uma forma melhor. Ele dê uma emagrecida e esse passarinho agora ele tenha mais fôlego para cantar. Galera, muitos podem até pensar que de repente um voador é questão de luxo. Rapaziada, eu vou falar para vocês que um voador, ele não é questão de luxo. Um voador é questão de necessidade para o passarinho. Passarinho magrinho, passarinho saudável, passarinho com mais fôlego para cantar, passarinho mais fácil para aprontar. Bota isso na cabeça de vocês, rapaziada. Outra coisa, galera, é a respeito da alimentação. Como vocês podem ver aqui, eu botei uma frutazinha para ele ali. Hoje eu botei uma maçã. As outras vasilhas estão cá em cima. Botei uma vasilhazinha com alpiste e uma outra vasilha com trinca-pimenta. Galera, coloco de vez em quando o saporito. Mas essencial, rapaziada, é colocar uma frutazinha para o passarinho. É bom colocar uma maçã, é bom colocar um pepino, umas frutas saudáveis, frutas que não têm colesterol alto, pepino, chuchu. Uma vez por semana eu coloco giló para esse passarinho. Uma vez por semana eu coloco cártamo para esse passarinho. Por quê, rapaziada? Eu vou explicar a vocês. O giló é um legume que tem um pouquinho mais de gordura. O cártamo é uma semente que tem um pouquinho mais de gordura. O passarinho no voador vai perder um pouco de gordura, vai perder um pouco de energia. Então, uma vez por semana, você faz a reposição, colocando esse tipo de alimento, você faz a reposição da energia do passarinho. Visto que ele voa de um lado para o outro, voa de um lado para o outro. Ele não está voando agora porque está todo encharcado. Todo encharcado. Vamos ver se ele voa. Vamos ver se ele vai voar. Está vendo? Voa de um lado para o outro. Ele está encharcadinho d'água agora, então ele não chegou até o colheiro. Entendeu, rapaziada? Então, esse esforço do passarinho, esse esforço que o passarinho faz de voar da vasilha de comida para a vasilha d'água. A vasilha d'água para a vasilha de comida. É o que vai fazer com que o passarinho perca caloria, vai fazer com que o passarinho perca peso. E você precisa repor essas calorias que o passarinho perde. Agora, ele voando de um lado para o outro, você vai repor a caloria, mas com saúde. Não vai ser aquela caloria do passarinho parado dentro de uma gaiola pequena. É claro que você tem sua gaiola pequena. Mas gaiola pequena, rapaziada, é para passeio. Trinca-ferro tem que morar em voador. Quanto maior o voador, melhor. Hoje eu tenho um voador de 93 centímetros, se eu não me engano. Na minha casa pequena, nem espaço para muito grande eu tenho. Mas o ideal, o bom mesmo, é que o passarinho fique no voador de 1,20m para lá. Eu vi agora alguns vídeos no YouTube de criadores que colocaram voadores e parece que emendado no outro. E fica um espaço bem grande para o passarinho. Porra, super bom, rapaziada. O passarinho vai pegar uma forma excelente naquele voador. Entendeu? Então, rapaziada, para vocês aí que são criadores de trinca-ferro, que gostam de trinca-ferro assim como eu. O passarinho precisa morar dentro de voador, rapaziada. Agradecer a vocês aí que ficaram até o final do vídeo. Muito obrigado, tamo junto.